Música Um espaço dedicado a consciência ambiental. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a preocupação com o meio ambiente estava em todos os lugares, inclusive na música, uma forma diferente de apresentar a física e a matemática. Tudo para mostrar que sustentabilidade combina com arte. E a equipe da redação da NBR estava lá e mostra para você, nesta reportagem, que ciência faz parte do dia a dia das pessoas. Música Como equilibrar 15 pregos numa estrutura fixa? Música Para os estudantes que passam pela Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, essa pergunta não fica sem resposta. Música No estande do Instituto Federal, eles usam a criatividade. Música Eu acho que quando a criança, ela começa a ter a curiosidade dela aguçada novamente, porque muitas vezes a gente acaba cerceando, a escola acaba cerceando essa curiosidade. Quando você reacende essa curiosidade, você tem uma chance de trazer essa criança para o lado das ciências. Porque a ciência é isso, a ciência é a curiosidade. Música Foram materiais que são feitos, na grande maioria das vezes, de baixo custo, com materiais de baixo custo. Foram materiais que são lúdicos, que são bastante coloridos e que têm uma interação muito grande com o público. Como, por exemplo, os pregos equilibristas, como, por exemplo, o Reco-Reco e o pêndulo de ondas. São coisas que são bonitas de serem vistas, coisas que trazem um desafio para as crianças, principalmente. E que quando as crianças são desafiadas e conseguem fazer aquilo, eles saem daqui felizes. E é essa a ideia. Música Na escola a gente aprende matemática só. Física é aquela matemática, que é coisa chata, repetitiva. Não é muito legal. Tipo, aqui a gente aprendeu a brincar. Aprendeu a fazer uma física divertida, que eu acho que não muitas pessoas conhecem. O professor falando, falando, às vezes você não entende. É que é mais fácil demonstrando. Só quando a gente vem para uma feira como esta, é que fica evidente o quanto a ciência faz parte do nosso cotidiano. Aqui, a preocupação com a reciclagem e o meio ambiente está presente até na música. A banda Ha Onubeko tira um som potente de materiais que iriam para o lixo. E mostra que atitudes sustentáveis fazem bem para o meio ambiente e para os ouvidos. Música A gente procura trazer para o nosso som um pouco do artesanal, um pouco do manual que a gente traz, instrumentos, apetos com materiais reciclados, que são materiais que são encontrados no nosso dia a dia. Então, são materiais que fazem parte do nosso cotidiano e esses materiais são transformados em instrumentos musicais. E a consciência ambiental não se restringe apenas ao som. As letras das músicas também demonstram preocupação com o meio ambiente. Música A gente tem que denunciar por parte da degradação, a gente tem que informar as pessoas que a gente tem que cuidar. E isso está presente nas nossas letras. Música